E aí galera, Jesus na área, tudo bem? Galera, hoje eu tô aqui nesse lugar maravilhoso pra falar sobre uma coisa que eu aprendi que tipo assim, eu nunca vi ninguém falando na internet o real motivo do porquê que você não consegue se livrar da pornografia por mais que você queira, você não tá conseguindo vencer isso por que que não consegue? Poxa, eu quero, meu racional sabe que faz mal meu racional sabe que é ruim ele quer mudar e mesmo assim eu não consigo mudar por que isso? Porque o querer, galera ele é cognitivo teu cérebro tem um lado cognitivo e o lado emotivo é o lado racional e o lado emocional o lado racional é o lado esquerdo do teu cérebro o lado emocional é o lado direito o teu racional, ele raciocina raciocina o lógico poxa, se isso me faz mal, eu não quero eu quero abster, eu quero tirar isso da minha vida já o teu lado emocional o lado emocional é o lado que tem mais influências fortes sobre as coisas que realmente você vai perseguir na tua vida que você vai almejar e que você vai buscar concretizar por que? porque o teu lado emocional é o que tem o sistema de recompensas do prazer tudo que te gera prazer o teu cérebro quer repetir tudo que te gera dor, angústia, medo sentimentos negativos o teu cérebro quer fugir daquilo então se a pornografia e a masturbação são fontes de prazer elevadíssimas qual é o recado que você está dando para o seu cérebro? emocionalmente o teu cérebro quer continuar desfrutando daquilo porque o teu lado emocional ele não está nem aí se vai acabar contigo no curto, no médio, no longo prazo ele quer que você dê para ele a sensação de prazer e ele é muito mais forte do que o teu racional por quê? porque o teu racional ele só quer te convencer o emocional ele faz você sentir a necessidade o racional não faz você sentir necessidade é por isso que geralmente as pessoas procuram sair da pornografia quando elas estão passando por algum momento difícil a mulher descobriu o divórcio ou então o pastor confronta na igreja ou então quando ele está realmente muito viciado que não consegue mais parar de pensar naquilo se masturba duas, três, quatro, cinco vezes ao dia e não queria ser assim ele já percebe que olha para todas as mulheres com olhar lascivo já está quase virando até um abusador sexual então somente quando as coisas ruins começam a aflorar quando você começa a sentir o peso das suas escolhas aí é uma sensação, um sentimento negativo militando contra o teu desejo pelo prazer aí é que você começa a despertar por isso que não basta só o racional, o cognitivo a pornografia ela entra como uma fonte de prazer para te satisfazer do teu desejo sexual esse é o objetivo dela isso é o que vendem para você só que como ela é uma fonte de prazer de elevado prazer a gente acaba usando essa fonte de prazer como escora para toda e qualquer situação emocional que a gente viva negativamente que nos debilite se você está estressado, se você está triste se você está com raiva a tendência é que o seu cérebro a tendência não toda vez que você está passando por situações emocionalmente difíceis vivendo momentos difíceis o teu cérebro quer te empurrar para uma zona de prazer ele quer te levar para onde você tem sensações boas e não para onde você tem sensações ruins então diante de problemas, dificuldades, adversidades que você tem que lutar que você tem que enfrentar dívidas, brigas, discussões são momentos em que o teu cérebro vai pegar o desejo que você tem pela pornografia e vai multiplicar por 10, por 20 vai potencializar esse desejo e fazer com que você não resista a pornografia porque às vezes nesses momentos de dor nesses momentos de crise ela se torna a única fonte de escape de prazer que você tem e isso vai fazendo com que você utilize a pornografia como rota de fuga das suas dores emocionais cara, isso é muito interessante é muito importante você entender porque foi quando eu entendi isso na minha vida que tudo mudou porque as pessoas estão querendo parar de usar a pornografia de se masturbar sem resolver as questões de índole internas as questões emocionais cara, respostas precisam ser dadas para a sua vida quem você é? do que você é capaz de fazer? quais são os seus sonhos? por que que tais comportamentos de pessoas me abalam? por que que eu tenho esse sentimento de rejeição, de abandono? por que eu sou uma pessoa estourada? tudo isso tem origem emocional e tudo isso quando vier à tona te trouxer dramas dúvidas, medos, incertezas você vai ter um forte gatilho praticamente irresistível do teu cérebro te empurrando para a pornografia e para a masturbação porque é a fonte de prazer que você vem dando para ele há anos em forma de fuga então ela entra como uma fonte de prazer para te satisfazer sexualmente e acaba virando uma rota de fuga para todo e qualquer problema de índole emocional e psicológica que você vai vivendo no curso da sua vida então qual é o erro das pessoas? é simplesmente tentar parar forçando o teu corpo a parar o desejo galera você percebeu que ele nasce também da dor não é só da tua necessidade sexual a dor os dramas emocionais eles fazem o desejo também nascer e crescer e multiplicar pela pornografia então o que é que você tem que fazer para resolver isso e vencer esse mal? você tem que ter desenvolver habilidades emocionais autoconhecimento identidade propósito sonhos resolver questões do passado alinhar o teu presente com a tua visão de futuro criar um mural de sonhos cara tudo isso eu estou bolando para vocês em um treinamento online que não é só um treinamento para se livrar da pornografia é muito mais do que isso é um treinamento para você começar a escrever uma nova história como um homem de valor que você é que você foi feito para ser você é a imagem e semelhança de Deus mas infelizmente está sendo dominado nesse momento pela pornografia você não é um viciado em pornografia você pode estar viciado nela mas você não é isso e o curso online que eu estou criando é justamente para te ajudar em todos esses aspectos internos que foi o que aconteceu com a minha vida eu só consegui me libertar dessa porcaria quando eu me resolvi internamente hoje a pornografia e a masturbação não tem mais vez na minha vida é bom é bom eu tenho desejo tenho desejo mas são plenamente controláveis porque eles não são mais rota de fuga para as minhas dores emocionais porque eu aprendi a dar uma resposta para todas as situações difíceis de índole emocional e psicológica que eu viva se você aprender a dar essas respostas ressignificando várias formas de pensar ressignificando algumas questões do passado projetando um futuro que faça sentido entendendo qual o seu propósito a sua vocação no meu curso nesse curso eu vou te ensinar até o que uma mulher deseja do homem o que o homem deseja de uma mulher para que o teu relacionamento a dois ele melhore você entendendo as necessidades do outro você possa suprir e você possa criar um ambiente mais harmônico para o convívio a dois cara vocês não perdem por esperar esse curso mas esse vídeo eu queria te deixar claro esse motivo porque as pessoas não conseguem sair da pornografia e da masturbação é porque elas não entenderam que para sair disso elas precisam resolver coisas aqui dentro para que o desejo ele não seja mais potencializado por todas essas questões de ordem emocional beleza? esse vídeo fez sentido para você? se fez não deixa de curtir comenta aqui porque que eu te ajudei nesse vídeo comenta aqui se você já tinha a visão que eu te expliquei aqui cara ninguém absolutamente ninguém até hoje na internet falou da pornografia da masturbação da forma como eu falo aqui nesse canal e fica por aí se inscreve que vai ter muito mais conteúdo sobre a pornografia sobre os males eu vou fazer um vídeo ainda sobre os males ocultos da pornografia coisas que ninguém ainda viu e eu já enxerguei que ela veio para destruir a nossa sociedade assim como o mal veio para matar roubar e destruir a pornografia veio para destruir famílias acabar com a sociedade acabar com a visão que a gente tem sobre sexo nos afastar de Deus destruir a nossa identidade fazendo nós nos tornarmos de homens protetores e provedores a homens que só querem desfrutar do prazer sexual é isso que a pornografia está fazendo com a gente está destruindo a nossa sociedade que não existe sociedade sem homens você sabe muito bem disso beleza? um abraço para vocês fiquem até a próxima e isso aqui tudo é só o começo fui tchau 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 tchau